Auguste Conté, Curso de Filosofia Positivista Primeira lição, exposição da finalidade deste curso ou considerações gerais sobre a natureza e a importância da filosofia positivista 1. Objeto da primeira lição, definir o objetivo e a natureza da filosofia positiva 1. O objeto desta primeira lição é expor nitidamente a finalidade do curso a saber determinar exatamente o espírito no qual serão considerados os diversos ramos fundamentais da filosofia natural indicados pelo programa sumário que lhes apresentei Sem dúvida, a natureza deste curso não poderia ser completamente apreciada de maneira a propiciar uma opinião definitiva a não ser quando as diversas partes fossem sucessivamente desenvolvidas Tal é o inconveniente ordinário das definições relativas a sistemas de ideias muito extensos quando estas precedem a exposição Mas as generalidades podem ser concebidas sobre dois aspectos quer como vistas de uma doutrina a estabelecer quer como resumo de uma doutrina estabelecida Se é somente deste último ponto de vista que adquirem todo o seu valor não deixam de possuir, ao menos já sob o primeiro, extrema importância caracterizando desde a origem o assunto a considerar A circunscrição geral do campo de nossas investigações traçada com toda a severidade possível constitui, para nosso espírito, preliminar particularmente indispensável num estudo tão vasto e até aqui pouco determinado como aquele de que vamos nos ocupar É a fim de obedecer a essa necessidade lógica que eu creio dever indicar-lhes, desde este momento a série de considerações fundamentais que deram nascimento a este novo curso e que serão, de resto, especialmente desenvolvidas em seguida com toda a extensão que reclama a alta importância de cada uma delas Para explicar convenientemente a verdadeira natureza e o caráter próprio da filosofia positiva, é indispensável ter, de início, uma visão geral sobre a marcha progressiva do espírito humano considerada em seu conjunto pois uma concepção qualquer só pode ser conhecida por sua história Estudando, assim, o desenvolvimento total da inteligência humana em suas diversas esferas de atividade desde seu primeiro voo mais simples até nossos dias creio ter descoberto uma grande lei fundamental a que se sujeita por uma necessidade invariável e que me parece poder ser solidamente estabelecida quer na base de provas racionais fornecidas pelo conhecimento de nossa organização quer na base de verificações históricas resultantes do exame atento do passado Essa lei consiste em que cada uma de nossas concepções principais cada ramo de nossos conhecimentos passa sucessivamente por três estados históricos diferentes estado teológico ou fictício estado metafísico ou abstrato estado científico ou positivo Em outros termos, o espírito humano, por sua natureza emprega sucessivamente em cada uma de suas investigações três métodos de filosofia cujo caráter é essencialmente diferente e mesmo radicalmente oposto primeiro o método teológico em seguida o método metafísico finalmente o método positivo daí três sortes de filosofia ou de sistemas gerais de concepções sobre o conjunto de fenômenos que se excluem mutuamente A primeira é o ponto de partida necessário da inteligência humana A terceira, seu estado fixo e definitivo A segunda, unicamente destinada a servir de transição No estado teológico, o espírito humano dirigindo essencialmente suas investigações para a natureza íntima dos seres as causas primeiras e finais de todos os efeitos que o tocam numa palavra para os conhecimentos absolutos apresenta os fenômenos como produzidos pela ação direta e contínua de agentes sobrenaturais mais ou menos numerosos cuja intervenção arbitrária explica todas as anomalias aparentes do universo No estado metafísico que no fundo nada mais é do que simples modificação geral do primeiro os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas verdadeiras entidades abstrações personificadas inerentes aos diversos seres do mundo e concebidas como capazes de engendrar por elas próprias todos os fenômenos observados cuja explicação consiste então em determinar para cada um uma entidade correspondente Enfim, no estado positivo o espírito humano reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas renuncia a procurar a origem e o destino do universo a conhecer as causas íntimas dos fenômenos para preocupar-se unicamente em descobrir graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação suas leis efetivas a saber, suas relações invariáveis de sucessão e de similitude a explicação dos fatos reduzida então a seus termos reais se resume de agora em diante na ligação estabelecida entre os diversos fenômenos particulares e alguns fatos gerais cujo número o progresso da ciência tende cada vez mais a diminuir o sistema teológico chegou a mais alta perfeição de que é suscetível quando substituiu pela ação providencial de um ser único o jogo variado de numerosas divindades independentes que primitivamente tinham sido imaginadas do mesmo modo o último termo do sistema metafísico consiste em conceber em lugar de diferentes entidades particulares uma única grande entidade geral a natureza considerada como fonte exclusiva de todos os fenômenos paralelamente a perfeição do sistema positivo a qual este tende sem cessar apesar de ser muito provável que nunca deva atingi-la seria poder representar todos os diversos fenômenos observáveis como casos particulares de um único fato geral como a gravitação o exemplifica 3. Demonstração da lei dos três estados primeiro provas históricas segundo provas teóricas aqui não é o lugar de demonstrar especialmente esta lei fundamental do desenvolvimento do espírito humano e deduzir dela as consequências mais importantes trataremos disso diretamente com toda a extensão conveniente na parte deste curso relativo ao estudo dos fenômenos sociais só a considero agora para determinar com precisão o verdadeiro caráter da filosofia positiva em oposição às duas outras filosofias que dominaram sucessivamente até os últimos séculos todo o nosso sistema intelectual presentemente a fim de não deixar por inteiro sem demonstração uma lei dessa importância cujas aplicações se apresentarão frequentemente em toda a extensão deste curso devo limitar-me a uma indicação rápida dos motivos gerais mais sensíveis que podem constatar sua exatidão em primeiro lugar basta parece-me enunciar tal lei para que sua justez seja imediatamente verificada por todos aqueles que possuam algum conhecimento aprofundado da história geral das ciências não existe uma única com efeito que tendo chegado hoje ao estado positivo não possa ser facilmente representada por qualquer pessoa como essencialmente composta no passado de abstrações metafísicas e se se remontar ainda mais no tempo como inteiramente dominada por concepções teológicas teremos infelizmente mais uma ocasião formal de reconhecer nas diversas partes deste curso que as ciências mais aperfeiçoadas conservam ainda hoje alguns traços muito sensíveis desses dois estados primitivos essa revolução geral do espírito humano pode ser facilmente constatada hoje de uma maneira sensível embora indireta considerando o desenvolvimento da inteligência individual o ponto de partida sendo necessariamente o mesmo para a educação do indivíduo e para a da espécie as diversas fases principais da primeira devem representar as épocas fundamentais da segunda ora cada um de nós contemplando sua própria história não se lembra de que foi sucessivamente no que concerne as noções mais importantes teólogo em sua infância metafísico em sua juventude e físico em sua virilidade hoje é fácil esta verificação para todos os homens que estão ao nível de seu século no entanto além da observação direta geral ou individual que prova a exatidão dessa lei devo sobretudo nesta indicação sumária mencionar as considerações teóricas que fazem sentir sua necessidade a mais importante dessas considerações recolhida na própria natureza do assunto consiste na necessidade em todas as épocas de uma teoria qualquer para ligar os fatos necessidade combinada com a impossibilidade evidente para o espírito humano em sua origem de formar teorias a partir de observações todos os bons espíritos repetem desde Bacon que somente são reais os conhecimentos que repousam sobre fatos observados essa máxima fundamental é evidentemente incontestável se for aplicada como convém ao estado viril de nossa inteligência mas reportando-se a formação de nossos conhecimentos não é mesmo certo que o espírito humano em seu estado primitivo não podia nem devia pensar assim pois se de um lado toda teoria positiva deve necessariamente fundar-se sobre observações é igualmente perceptível de outro que para entregar-se a observação nosso espírito precisa de uma teoria qualquer se contemplando os fenômenos não os vinculássemos de imediato a algum princípio não apenas nos seria impossível combinar essas observações isoladas e por conseguinte tirar daí algum fruto mas seríamos inteiramente incapazes de retê-los no mais das vezes os fatos passariam despercebidos aos nossos olhos pressionado entre a necessidade de observar para formar teorias reais e a necessidade não menos imperiosa de criar algumas teorias para poder entregar-se a observações seguidas o espírito humano em seu nascimento encontrava-se fechado num círculo vicioso de que nunca teria meios de sair se não lhe fosse felizmente aberto uma porta natural graças ao desenvolvimento espontâneo das concepções teológicas que apresentaram um pouco de aproximação desses esforços e forneceram um alimento a sua atividade tal é independentemente das altas considerações sociais que a isso se vinculam e que não devo nem mesmo indicar neste momento o motivo fundamental que demonstra a necessidade lógica do caráter puramente teológico da filosofia primitiva essa necessidade se torna ainda mais sensível tendo em vista a perfeita conveniência da filosofia teológica com a própria natureza das pesquisas em que o espírito humano em sua infância concreta de modo tão eminente toda a sua atividade é bem notável com efeito que as questões mais radicalmente inacessíveis a nossos meios a natureza íntima dos seres a origem e o fim de todos os fenômenos sejam precisamente aquelas que nossa inteligência se propõe acima de tudo neste seu estado primitivo todos os problemas verdadeiramente solúveis sendo quase tomados como indignos de sérias meditações concebe-se facilmente a causa pois somente a experiência pode nos oferecer a medida de nossas forças e se um homem não tivesse começado tendo delas uma opinião exagerada estas nunca teriam adquirido todo o desenvolvimento de que são suscetíveis assim o exige nossa organização mas seja como for representemos-nos na medida do possível essa disposição tão universal e tão pronunciada perguntemos-nos qual seria a acolhida que receberia nessa época se já estivesse formada a filosofia positiva cuja mais alta ambição é descobrir as leis dos fenômenos e cujo primeiro caráter próprio é precisamente considerar proibidos necessariamente a razão humana todos esses sublimes mistérios que a filosofia teológica explica ao contrário com tão admirável facilidade até em seus mínimos pormenores o mesmo acontece considerando sobre o ponto de vista prático a natureza das investigações que ocupam primitivamente o espírito humano dessa ótica atraem energicamente o homem oferecendo-lhe um império ilimitado sobre o mundo exterior tomado então como inteiramente destinado a nosso uso como se apresentasse em todos os seus fenômenos relações íntimas e contínuas com nossa existência ora essas esperanças quiméricas essas ideias exageradas da importância do homem no universo que a filosofia teológica faz nascer e que a primeira influência da filosofia positiva destrói para sempre constituem na origem estimulante indispensável sem o qual não se poderia certamente conceber que o espírito humano se consagrasse primitivamente a penosos trabalhos estamos hoje de tal modo afastados dessas disposições primeiras ao menos quanto a maioria dos fenômenos que temos dificuldade em nos representar exatamente a potência e a necessidade de considerações semelhantes a razão humana está agora suficientemente madura para que empreendemos empreendamos laboriosas investigações científicas sem terem vista algum fim estranho capaz de agir fortemente sobre a imaginação como aquele que se propunham os astrólogos e os alquimistas nossa atividade intelectual estimula-se suficientemente com a pura esperança de descobrir as leis dos fenômenos com o simples desejo de confirmar ou infirmar uma teoria mas isto não poderia ocorrer na infância do espírito humano sem as atrativas quimeras da astrologia sem as enérgicas decepções da alquimia por exemplo onde teríamos aurido a constância e o ardor necessários para coletar as longas séries de observações e experiências que mais tarde serviram de fundamento para as primeiras teorias positivas de uma e de outra classe de fenômenos essa condição de nosso desenvolvimento intelectual foi vivamente sentida desde há muito por Kepler quanto a astronomia e justamente apreciada em nossos dias por Bertolt Rolet quanto a química percebe-se pois graças a este conjunto de considerações que se a filosofia positiva é o verdadeiro estado definitivo da inteligência humana aquele para o qual sempre entendeu progressivamente não deixou de precisar no início durante uma longa série de séculos quer como método quer como doutrina provisória da filosofia teológica filosofia cujo caráter é ser espontânea e por isso mesmo a única possível na origem a única também capaz de oferecer a nosso espírito nascente o devido interesse é hoje muito fácil perceber que para passar da filosofia provisória para a filosofia definitiva o espírito humano necessita naturalmente adotar como filosofia transitória os métodos e as doutrinas metafísicas esta última consideração é indispensável para completar a vista geral da grande lei indicada concebe-se sem pena que nosso entendimento forçado a caminhar apenas por graus quase insensíveis não podia passar bruscamente sem intermediários da filosofia teológica para a filosofia positiva a teologia e a física são de tal modo incompatíveis suas concepções possuem caracteres tão radicalmente opostos que antes de renunciar a umas para empregar exclusivamente outras a inteligência humana precisou servir-se de concepções intermediárias de caráter bastardo adequadas por isso mesmo para operar gradualmente a transição tal é o destino natural das concepções metafísicas não possuem outra utilidade real substituindo no estudo dos fenômenos a ação sobrenatural diretriz por uma entidade correspondente e inseparável apesar de esta ser no início pensada apenas como emanação da primeira o homem habituou-se pouco a pouco a considerar tão somente os próprios fatos as noções desses agentes metafísicos volatilizaram-se gradualmente a ponto de se transformarem aos olhos de todo espírito reto em nomes abstratos de fenômenos é impossível imaginar porque outro processo nosso outro processo de nosso entendimento pudesse ter passado das considerações francamente sobrenaturais as considerações puramente naturais do regime teológico ao regime positivo 4 natureza da filosofia positiva princípio das leis as explicações positivas depois de ter assim estabelecido tanto quanto posso fazer sem entrar numa discussão especial que estaria deslocada nesse momento a lei geral do desenvolvimento do espírito humano tal como a concebo não será mais fácil determinar com precisão a própria natureza da filosofia positiva o objeto essencial deste discurso vemos pelo que precede o caráter fundamental da filosofia positiva é tornar todos os fenômenos como sujeitos a leis naturais invariáveis cuja descoberta precisa e cuja redução ao menor número possível constitui o objeto de todos os nossos esforços considerando como absolutamente inacessíveis e vazia de sentido para nós a investigação das chamadas causas sejam primeiras sejam finais é inútil insistir muito sobre um princípio hoje tão familiar a todos aqueles que fizeram um estudo um pouco aprofundado das ciências de observação cada um sabe que em nossas explicações positivas até mesmo as mais perfeitas não temos de modo algum a pretensão de expor as causas geradoras dos fenômenos posto que nada mais faríamos então além de recuar a dificuldade pretendemos somente analisar com exatidão as circunstâncias de sua produção e vinculá-las umas às outras mediante relações normais de sucessão e de similitude assim para citar o exemplo mais admirável dizemos que os fenômenos gerais do universo são explicados tanto quanto podem ser pela lei de gravitação newtoniana porque de um lado essa bela teoria nos mostra toda a imensa variedade dos fatos astronômicos como constituindo apenas o único e mesmo fato considerado de diversos pontos de vista a tendência constante de todas as moléculas umas em relação às outras na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado das distâncias enquanto de outro lado esse fato geral se nos apresenta como simples extensão de um fenômeno eminentemente familiar e que por isso mesmo o consideramos como particularmente conhecido a gravidade dos corpos na superfície da terra quanto a determinar o que são nelas próprias essa atração e essa gravidade quais são suas causas são questões que consideramos insolúveis não pertencendo mais ao domínio da filosofia positiva e que abandonamos com razão a imaginação dos teólogos ou a sutileza dos metafísicos a prova manifesta da impossibilidade de obter tais soluções reside em que todas as vezes que se procurou dizer a esse propósito algo verdadeiramente racional os maiores espíritos só puderam definir um dos princípios pelo outro dizendo no que respeita a atração não ter não ser outra coisa que a gravidade universal e em seguida no que respeita a gravidade consistir simplesmente na atração terrestre tais explicações que fazem sorrir tão logo alguém pretenda conhecer a natureza íntima das coisas e o modo de geração dos fenômenos constituem porém tudo o que podemos obter de mais satisfatório mostrando-nos como idênticas duas ordens de fenômenos que por muito tempo foram tomados como não tendo nenhuma relação entre eles nenhum espírito justo procura hoje ir mais longe seria fácil multiplicar exemplos inúmeros durante o andamento deste curso porquanto este é o espírito que agora dirige exclusivamente as grandes combinações intelectuais para citar apenas neste momento um único dentre os trabalhos contemporâneos escolherei a bela série de pesquisas do senhor Fourier sobre a teoria do calor oferece-nos a verificação muito sensível das observações gerais precedentes neste trabalho cujo caráter filosófico é tão eminentemente positivo as leis mais importantes e precisas dos fenômenos termológicos se encontram desvendadas sem que o autor tenha inquirido uma única vez sobre a natureza íntima do calor sem que tenha mencionado a não ser para indicar sua vacuidade a tão agitada controvérsia entre os partidários da matéria calórica e aqueles que fazem consistir o calor em vibrações de um éter universal no entanto trata-se nessa obra das mais altas questões muitas das quais nunca nem mesmo tinham sido colocadas prova capaz de que o espírito humano sem se lançar em problemas inalcançáveis e restringindo-se a investigações de ordem inteiramente positiva pode encontrar aí alimento inesgotável para sua atividade mais profunda 5 breve histórico do positivismo depois de ter caracterizado tão exatamente quanto me é permitido fazê-lo nesta visão panorâmica o espírito da filosofia positiva tarefa que o curso inteiro está destinado a desenvolver deva agora examinar que época de sua formação atingiu hoje essa filosofia e o que resta a fazer para completar sua constituição por isso é preciso de início considerar que os diferentes ramos de nossos conhecimentos não necessitaram percorrer com igual velocidade as três grandes fases de seu desenvolvimento indicadas acima nem por conseguinte chegar simultaneamente ao estado positivo existe a esse respeito uma ordem invariável e necessária e nossos diversos gêneros de concepções seguiram e tiveram de seguir em sua progressão e cuja consideração exata é o complemento indispensável da lei fundamental precedentemente enunciada essa ordem será o assunto especial da próxima lição basta-nos por hora saber que se conforma com a natureza diversa dos fenômenos e que se determina por seu grau de generalidade de simplicidade e de independência recíprocas três considerações que embora distintas concorrem ao mesmo fim desse modo primeiro os fenômenos astronômicos como sendo os mais gerais simples e independentes de todos e sucessivamente pelas mesmas razões os fenômenos da física terrestre propriamente ditos os da química e enfim os fenômenos fisiológicos foram conduzidos as teorias positivas é impossível determinar a origem precisa dessa revolução pois é possível dizer com exatidão como de todos os outros grandes acontecimentos humanos que se processou constante e gradativamente desde de modo particular os trabalhos de Aristóteles e da escola de Alexandria e em seguida desde a introdução das ciências naturais na Europa ocidental pelos árabes no entanto já que convém fixar uma época para impedir a divagação das ideias indicarei a data do grande movimento impresso ao espírito humano há dois séculos pela ação combinada dos preceitos de Bacon das concepções de Descartes e das descobertas de Galileu como o momento em que o espírito da filosofia positiva começou a pronunciar-se no mundo em oposição evidente ao espírito teológico e metafísico é então que as concepções positivas se desprenderam nitidamente do amálgama supersticioso e escolástico que encobria de certo modo o verdadeiro caráter de todos os trabalhos anteriores 6. Situação atual resta fundar apenas a física social desde essa época memorável o movimento de ascensão da filosofia positiva e o movimento de decadência da filosofia teológica e metafísica foram extremamente realçados pronunciaram-se enfim de tal modo que hoje se tornou impossível a todos os observadores conscientes de seu século desconhecer a destinação final da inteligência humana para os estudos positivos assim como seu afastamento de agora em diante irrevogável destas vãs doutrinas e destes métodos provisórios que só poderiam convir a seus primeiros passos essa revolução fundamental se cumprirá assim necessariamente em toda sua extensão se lhe resta ainda alguma conquista a fazer algum ramo principal do domínio intelectual a invadir podemos estar certos de que a transformação se operará do mesmo modo porque se efetuou em todos os outros pois seria evidentemente contraditório supor que o espírito humano tão disposto à unidade de método conservasse indefinidamente para uma única classe de fenômenos sua maneira primitiva de filosofar quando uma vez chegou a adotar para todo o resto um novo andamento filosófico de caráter absolutamente oposto tudo se reduz pois a uma simples questão de fato a filosofia positiva que nos dois últimos séculos tornou tomou gradualmente tão grande extensão abraça hoje todas as ordens de fenômenos é evidente que isto não ocorre e por conseguinte resta ainda uma grande operação científica a executar para dar à filosofia positiva esse caráter de universalidade indispensável à sua constituição definitiva nas quatro categorias principais de fenômenos naturais enumeradas há pouco fenômenos astronômicos físicos químicos e fisiológicos notamos uma lacuna essencial relativa aos fenômenos sociais que embora compreendidos implicitamente entre os fisiológicos merecem seja por sua importância seja pelas dificuldades próprias a seu estudo formar uma categoria distinta essa última ordem de concepções se reporta a fenômenos mais particulares mais complicados e mais dependentes de todos os outros teve necessariamente por isso de aperfeiçoar-se mais lentamente do que todos os precedentes mesmo sem levar em conta os obstáculos mais especiais que consideraremos mais tarde seja como for é evidente que ainda não entrou no domínio da filosofia positiva os métodos teológicos e metafísicos que relativamente a todos os outros gêneros de fenômenos não são mais agora empregados por ninguém quer como meio de investigação quer até mesmo como meio de argumentação são ainda utilizados nesta ou naquela direção em tudo que concerne aos fenômenos sociais a despeito de essa insuficiência já ser percebida por todos os bons espíritos cansados de vãs contestações intermináveis entre o direito divino e a soberania do povo eis a grande mas evidentemente única lacuna que se trata de preencher para constituir a filosofia positiva já agora que o espírito humano fundou a física celeste a física terrestre quer mecânica quer química a física orgânica seja vegetal seja animal resta-lhe para terminar o sistema das ciências de observação fundar a física social tal é hoje em várias direções capitais a maior e mais urgente necessidade de nossa inteligência tal é ouso dizer o primeiro objetivo deste curso sua meta especial as concepções que tentarei apresentar a respeito do estudo dos fenômenos sociais e de que espero fazer com que este discurso já deixe entrever o germe não poderiam pretender dar imediatamente à física social o mesmo grau de perfeição que possuem os ramos anteriores da filosofia natural o que seria evidentemente quimérico por quanto estas já apresentam entre elas a esse propósito extremas desigualdades aliás inevitáveis mas serão destinadas a imprimir a essa última classe de nosso conhecimento de nossos conhecimentos o caráter positivo que todas as outras já tomaram se essa condição for uma vez realmente preenchida o sistema filosófico dos modernos estará fundado enfim em seu conjunto pois nenhum fenômeno observável poderia evidentemente deixar de entrar numa das cinco grandes categorias desde já estabelecidas fenômenos astronômicos físicos químicos fisiológicos e sociais homogeneizando-se todas as nossas concepções fundamentais a filosofia constituir-se-á definitivamente no estado positivo sem nunca mais poder mudar de caráter só lhe resta desenvolver-se indefinidamente graças a aquisições sempre crescentes resultantes inevitáveis de novas observações ou de meditações mais profundas tendo adquirido com isso o caráter de universalidade que lhe falta ainda a filosofia positiva se tornará capaz de substituir inteiramente com toda superioridade natural a filosofia teológica e a filosofia metafísica as únicas a possuir realmente hoje essa universalidade estas privadas do motivo de sua preferência não terão para os nossos sucessores além de uma existência histórica 7 necessidade de uma sistematização das ciências papel e espírito da filosofia positiva nesta reorganização do conjunto dos conhecimentos exposta assim a meta especial deste curso é fácil compreender seu segundo objetivo seu fim geral aquilo que faz dele um curso de filosofia positiva e não apenas um curso de física social posto que a fundação da física social completa o sistema das ciências naturais torna-se possível e mesmo necessário resumir os diversos conhecimentos adquiridos que atingiram então o estado fixo e homogêneo a fim de coordená-los apresentando-os como diferentes ramos de um tronco único ao invés de continuar considerando-os apenas como vários corpos isolados para esse fim antes de proceder ao estudo dos fenômenos sociais considerarei sucessivamente na ordem enciclopédica anunciada mais acima as diferentes ciências positivas já formadas é supérfluo penso eu advertir que não poderia ser questão aqui de uma série de cursos especiais sobre os ramos principais da filosofia natural sem falar da duração material de uma empresa semelhante está claro que tal pretensão seria insustentável de minha parte e creio poder acrescentar da parte de qualquer outro no estado atual da educação humana muito ao contrário o curso desta natureza exige para ser convenientemente ouvido uma série prévia de estudos especiais sobre as diversas ciências a serem aqui consideradas sem essa condição é bem difícil perceber e impossível julgar as reflexões filosóficas de que essas ciências são o objeto numa palavra é um curso de filosofia positiva e não de ciências positivas que me proponho realizar trata-se unicamente aqui de considerar cada ciência fundamental em suas relações com o sistema positivo inteiro e no que respeita ao espírito que a caracteriza a saber sobre a dupla relação de seus métodos essenciais e de seus resultados principais muito frequentemente deverei apenas me limitar a mencionar estes últimos conforme conhecimentos especiais para tratar de apreciar sua importância a fim de resumir as ideias relativas a dupla meta deste curso devo fazer notar que os dois objetos um especial outro geral que me proponho apesar de serem distintos em si mesmos são necessariamente inseparáveis pois de um lado seria impossível conceber um curso de filosofia positiva sem a fundação da física social já que lhe faltaria então um elemento essencial isto por isso mesmo faria com que as concepções não possuíssem esse caráter de generalidade que deve ser seu principal atributo e distingue nosso estudo atual da série de estudos especiais de outro lado como proceder com segurança no estúdio positivo dos fenômenos sociais se o espírito não for antes preparado pela consideração aprofundada dos métodos positivos já comprovado para os fenômenos menos complicados se não for equipado além do mais com o conhecimento das leis principais dos fenômenos anteriores leis que influenciaram de maneira mais ou menos direta os fatos sociais se bem que todas as ciências fundamentais não inspiram aos espíritos vulgares igual ao interesse não há nenhuma que deva ser negligenciada num estudo como que nós empreendemos quanto a sua importância para a felicidade da espécie humana todas são certamente equivalentes quando consideradas de maneira profunda aquelas cujos resultados apresentam no primeiro momento menor interesse prático recomendam-se eminentemente seja pela maior perfeição e seus métodos ou como constituindo o fundamento indispensável de todas as outras esta é uma consideração a que terei especialmente oportunidade de voltar na próxima lição para prevenir tanto quanto possível todas as falsas interpretações legítimas de temer sobre a natureza de um curso tão novo como este devo acrescentar sumariamente às explicações precedentes algumas considerações diretamente relativas à universalidade de conhecimentos especiais juízes e refletidos poderiam olhar essa universalidade como a tendência deste curso quando ela é considerada com justa razão entendamente contrária ao verdadeiro espírito da filosofia positiva essas considerações terão a vantagem mais importante de apresentar este espírito sob novo ponto de vista adequado para terminar de esclarecer sua noção geral no estado primitivo de nossos conhecimentos não existe nenhuma divisão regular em nossos trabalhos intelectuais todas as ciências são cultivadas simultaneamente pelos mesmos espíritos esse modo de organização dos estudos humanos no início inevitável e mesmo indispensável como teremos ocasião de constatar mais tarde altera-se pouco a pouco na medida em que diversas ordens de concepções se desenvolvem por uma lei cuja necessidade é evidente cada ramo do sistema científico se separa insensivelmente do tronco desde que cresça suficientemente para comportar uma cultura isolada isto é quando chega ao ponto de poder ser a ocupação exclusiva da atividade permanente de algumas inteligências é a essa repartição de diversas espécies de pesquisas entre diferentes ordens de sábios que devemos evidentemente o desenvolvimento tão notável que tomou enfim em nossos dias cada classe distinta dos conhecimentos humanos e que torna manifesta a impossibilidade entre os modernos dessa universalidade de pesquisas especiais tão fácil e tão comum nos tempos antigos numa palavra a divisão do trabalho intelectual aperfeiçoada progressivamente é um dos atributos característicos mais importantes da filosofia positiva embora reconhecendo os prodigiosos resultados dessa divisão vendo de agora em diante nela a verdadeira base fundamental da organização geral do mundo dos cientistas é impossível não se aperceber dos inconvenientes capitais mas que engendra em seu estado atual em virtude da excessiva particularidade das ideias de que se ocupa exclusivamente cada inteligência individual este incômodo defeito é até certo ponto sem dúvida inevitável como inerente ao próprio princípio da divisão por isso medida alguma nunca nos permitirá igualar a esse respeito os antigos entre os quais tal superioridade adivinha sobretudo do parco desenvolvimento de seus conhecimentos podemos todavia parecer parece-me por meio de meios convenientes evitar os mais perniciosos efeitos da especialidade exagerada sem prejudicar a influência vivificadora da separação das pesquisas é urgente ocupar-se com isso de modo sério pois tais inconvenientes que por sua natureza tendem a crescer sem parar começam a vir a ser muito sensíveis todos o admitem as divisões estabelecidas para a maior perfeição de nossos trabalhos nos diversos ramos da filosofia natural são por fim artificiais não esqueçamos que a despeito dessa afirmação já é bem pequeno no mundo dos cientistas o número de inteligências cujas concepções abarcam o conjunto de uma ciência única a qual por sua vez nada mais é do que parte de um grande todo a maioria já se limita inteiramente a consideração isolada de uma seção mais ou menos extensa de uma ciência determinada sem muito se preocupar com a relação desses trabalhos particulares com o sistema geral dos conhecimentos positivos apreço-me apreço-me em remediar o mal antes que se agrave receemos que o espírito humano acabe por se perder nesses trabalhos de pormenor não dissimulemos que aí está essencialmente o lado fraco pelo qual os partidários da filosofia teológica e da filosofia metafísica podem ainda atacar com alguma esperança de sucesso a filosofia positiva o verdadeiro meio de cessar a influência deletéria que parece ameaçar o porvir intelectual em consequência de uma demasiada especialização das pesquisas individuais não poderia ser evidentemente voltar a essa antiga confusão de trabalhos que tenderia a fazer retroceder o espírito humano e que se tornou hoje felizmente impossível consiste ao contrário no aperfeiçoamento da própria divisão de trabalho basta fazer do estudo das generalidades científicas outra grande especialidade que uma classe nova de cientistas preparados por uma educação conveniente sem se entregar a cultura especial de ramo algum particular da filosofia natural se ocupe unicamente considerando as diversas ciências positivas em seu estado atual em determinar exatamente o espírito de cada uma delas em descobrir suas relações e seus encadeamentos em resumir se for possível todos os seus princípios próprios num número menor de princípios comuns conformando-se sem cessar as máximas fundamentais do método positivo ao mesmo tempo outros cientistas antes de entregar-se as suas especialidades respectivas devem tornar-se aptos de agora em diante graças a uma educação abrangendo o conjunto dos conhecimentos positivos a tirar proveito das luzes propagadas por esses cientistas votados ao estudo de generalidades e reciprocamente a retificar seus resultados estado de coisas de que os cientistas atuais se aproximam cada vez mais uma vez cumpridas essas duas condições é evidente que o podem ser a divisão do trabalho nas ciências será levada sem qualquer perigo tão longe quanto o desenvolvimento dessas diversas ordens de conhecimento o exigir existindo uma classe distinta incessantemente controlada por todas as outras tendo por função própria e permanente ligar cada nova descoberta particular ao sistema geral não cabe mais temer que demasiada atenção seja dada aos pormenores impedindo de perceber o conjunto numa palavra a organização moderna do mundo dos cientistas estará então completamente fundada podendo desenvolver-se indefinidamente ao mesmo tempo que conserva o mesmo caráter formar assim do estudo de generalidades científicas uma seção distinta do grande trabalho intelectual é simplesmente estender a aplicação do mesmo princípio de divisão que sucessivamente separou as diversas especialidades enquanto as diferentes ciências positivas foram pouco desenvolvidas suas relações mútuas não podiam possuir bastante importância para dar lugar ao menos de uma maneira permanente a uma classe particular de trabalho ao mesmo tempo que a necessidade desse novo estudo era muito menos urgente mas hoje cada uma dessas ciências tomou separadamente extensão suficiente para que o exame de suas relações mútuas possa dar lugar a trabalhos contínuos ao mesmo tempo que essa nova ordem de estudos torna-se indispensável para prevenir a dispersão das concepções humanas tal é a maneira pela qual concebo o destino da filosofia positiva no sistema geral das ciências positivas propriamente ditas tal é ao menos a finalidade deste curso oito vantagens de semelhante trabalho primeira descoberta racional das leis do espírito humano crítica do método subjetivo em psicologia segundo reorganização dos métodos de educação terceiro contribuição ao progresso das ciências especiais quarto reorganização da sociedade agora que tentei determinar tão exatamente quanto pude nesta primeira visão geral todo o espírito de um curso de filosofia positiva creio o dever para imprimir a este quadro todo o seu caráter assinalar rapidamente as principais vantagens gerais que pode ter esse trabalho se as condições essenciais forem convenientemente preenchidas quanto ao progresso do espírito humano reduzirei esta última ordem de considerações a indicação de quatro propriedades fundamentais primeiramente o estudo da filosofia positiva considerando os resultados da atividade de nossas faculdades intelectuais fornecem-nos o único verdadeiro meio racional de pôr em evidência as leis lógicas do espírito humano que foram procuradas até aqui por caminhos tão pouco próprios a desvendá-las para explicar convenientemente meu pensamento a esse respeito devo primeiro lembrar uma concepção filosófica da mais alta importância exposta pelo senhor de Blainville na bela introdução de seus princípios gerais de anatomia comparada consiste em que todo ser ativo especialmente todo ser vivo pode ser estudado em todos os seus fenômenos de duas óticas fundamentais a estática e a dinâmica isto é como apto a agir e como agindo efetivamente é claro que todas as considerações que se podem apresentar entrarão num ou noutro modo apliquemos essa luminosa máxima fundamental ao estudo das funções intelectuais se consideramos essas funções sobre o ponto de vista estático seu estudo só pode consistir na determinação das condições orgânicas de que dependem forma assim parte essencial da anatomia e da fisiologia considerando sobre o ponto de vista dinâmico tudo se reduz a estudar a marcha efetiva do espírito humano em exercício graças ao exame dos processos realmente empregados para obter os diversos conhecimentos exatos que já adquiriu o que constitui essencialmente o objeto geral da filosofia positiva assim como o definir neste discurso numa palavra considerando todas as teorias científicas como diferentes grandes fatos lógicos é unicamente pela observação aprofundada desses fatos que se pode atingir o conhecimento das leis lógicas tais são evidentemente as duas únicas vias gerais uma complementar a outra pelas quais se pode chegar a algumas noções racionais verdadeiras sobre os fenômenos intelectuais percebe-se que de nenhuma perspectiva há lugar para essa psicologia ilusória última transformação da teologia que se tenta em vão reanimar hoje e que sem perturbar nem o estudo fisiológico de nossos órgãos intelectuais nem a observação dos processos racionais que dirigem efetivamente nossas diversas pesquisas científicas pretende chegar à descoberta das leis fundamentais do espírito humano contemplando ele próprio a saber fazendo completa abstração das causas e dos efeitos a preponderância da filosofia positiva se afirmou como tal desde Bacon ganhou hoje indiretamente tão grande ascendência sobre os espíritos até mesmo aqueles que permaneceram mais estranhos a seu imenso desenvolvimento que os metafísicos entregues ao estudo de nossa inteligência não podem esperar frear a decadência de sua pretensa ciência a não ser mudando de opinião devem apresentar suas doutrinas como também fundando-se na observação dos fatos para este fim imaginaram nos últimos tempos distinguir graças a uma sutileza singular duas espécies de observações de igual importância uma exterior outra interior a última unicamente destinada ao estudo dos fenômenos intelectuais não é aqui o lugar de entrar na discussão especial desse sofisma fundamental devo limitar-me a indicar a consideração principal que prova claramente que essa pretensa contemplação direta do espírito por si mesmo é pura ilusão há muito pouco tempo atrás acreditava-se explicar a visão dizendo que a ação luminosa dos corpos determina na retina quadros representativos das formas e das cores exteriores a isto os fisiologistas objetaram com razão que se as impressões luminosas agissem como imagens seria mister outro olho para enxergá-las não acontece o mesmo de modo ainda mais forte no caso presente é perceptível que por uma necessidade invencível o espírito humano pode observar diretamente todos os fenômenos exceto seus próprios pois quem faria a observação conserve-se quanto aos fenômenos morais que o homem possa observar a si próprio no que concerne as paixões que o animam por esta razão anatômica que os órgãos em que residem são distintos daqueles destinados às funções observadoras ainda que cada um tivesse a ocasião de fazer sobre si tais observações estas evidentemente nunca poderiam ter grande importância científica constitui o melhor meio de conhecer as paixões sempre observá-las de fora porquanto todo estado de paixão muito pronunciado a saber precisamente aquele que será mais essencial examinar necessariamente é incompatível com o estado de observação no entanto quanto ao observar da mesma maneira os fenômenos intelectuais durante seu exercício há uma impossibilidade manifesta o indivíduo pensante não poderia dividir-se em dois um raciocinando enquanto o outro o vice raciocinar o órgão observado e o órgão observado sendo neste caso idênticos como poderia ter lugar a observação este pretenso método psicológico é pois radicalmente nulo em seu princípio do mesmo modo consideremos aqui processos profundamente contraditórios conduz de imediato de um lado recomenda-se que vós vos isoleis tanto quanto possível de toda sensação exterior é preciso então impedir-vos todo o trabalho intelectual pois se vós vos ocupasseis unicamente em fazer o cálculo mais simples no que converteria a observação interior de outro lado depois de ter enfim a força de precauções atingido este estado perfeito de sono intelectual vós devíeis vos ocupar em contemplar as operações que se executariam em vossa espírito quando aí nada mais se passasse nossos descendentes verão sem dúvida um dia encenadas as tais pretensões os resultados de uma maneira tão estranha de proceder são perfeitamente conformes ao princípio há dois mil anos que os metafísicos cultivam assim a psicologia e não puderam até agora concordar com uma única proposição inteligível e solidamente firmada estão até hoje divididos numa multidão de escolas que disputam incessantemente sobre os primeiros elementos de suas doutrinas a observação interior engendra quase tantas opiniões divergentes quantos indivíduos a que acreditam a ela se entregar os verdadeiros cientistas homens votados aos estudos positivos podem ainda em vão a esses psicólogos para citar uma única descoberta real grande ou pequena que provenha desse método tão elogiado não vale dizer com isso que todos os seus trabalhos ficaram absolutamente sem qualquer resultado no que respeita aos progressos gerais de nossos conhecimentos independentemente do serviço eminente que prestaram sustentando a atividade de nossa inteligência numa época em que não podia ter alimento mais substancial mas podemos afirmar de tudo aquilo que em seus escritos não consiste segundo a judiciosa expressão do ilustre filósofo positivo senhor Cuvier em metáforas tomadas por raciocínios mas apresenta alguma noção verdadeira em vez de provir de seu suposto método foi obtido graças a observações efetivas sobre a marcha do espírito humano que o desenvolvimento das ciências fez nascer de tempos em tempos além do mais essas noções tão ralas proclamadas com tanta ênfase e que provém exclusivamente da infidelidade dos psicólogos a seu suposto método encontram-se o mais das vezes muito exageradas ou muito incompletas bastante inferiores às observações já feitas pelos cientistas sem qualquer ostentação a respeito dos processos que empregam seria fácil citar exemplos flagrantes se não temesse estender aqui essa discussão vede entre outros o que aconteceu com a teoria dos signos as considerações que acabo de indicar relativamente a ciência lógica tornam-se ainda mais patentes quando são transportadas para a arte lógica quando se trata não apenas de saber o que seja o método positivo mas de ter dele um conhecimento bastante nítido e profundo para usá-lo efetivamente é míster considerá-lo em ação são as diversas grandes aplicações já verificadas e efetuadas pelo espírito humano que convém estudar numa palavra a isto só é possível chegar evidentemente mediante o exame filosófico das ciências o método não é suscetível de ser estudado separadamente nas investigações em que se emprega ou ao menos este é apenas um estudo morto incapaz de fecundar o espírito que a ele se entrega tudo o que se pode dizer de real quando o tomamos abstratamente se reduz a generalidades de tal modo vagas que não poderiam ter qualquer influência sobre o regime intelectual quando estabelecemos firmemente como tese lógica que todos os nossos conhecimentos devem fundar-se em observações e devemos proceder quer dos fatos aos princípios quer dos princípios aos fatos e quaisquer outros aforismos parecidos conhecemos muito menos nitidamente o método do que quem estudou de uma maneira pouco aprofundada uma única ciência positiva mesmo sem intenção filosófica é por ter desconhecido esse fato essencial que nossos psicólogos foram conduzidos a tomar por ciência seus próprios sonhos acreditando compreender o método positivo por ter lido os preceitos de Bacon ou os discursos de Descartes ignoro se mais tarde será possível fazer a priori um verdadeiro curso de método inteiramente independente do estudo filosófico das ciências mas estou bem convencido que isto é inexequível hoje já que os grandes procedimentos lógicos não ajudam ainda ser explicados com precisão suficiente separadamente de suas aplicações ouso acrescentar ademais que quando tal empresa puder realizar-se mais tarde isto é possível de conceber será somente graças ao estudo das aplicações regulares dos procedimentos científicos que se chegará a formar um bom sistema de hábitos intelectuais o que é entretanto a meta essencial do método não tenho necessidade de insistir mais neste momento sobre um assunto que voltará frequentemente durante este curso e a respeito do qual apresentarei especialmente novas considerações na próxima lição tal deve ser o primeiro grande resultado direto da filosofia positiva a manifestação pela experiência das leis que nossas funções intelectuais seguem em suas realizações e por conseguinte o conhecimento preciso das regras gerais convenientes para proceder de modo seguro na investigação da verdade uma segunda consequência não menos importante e de interesse muito mais urgente necessariamente destinada a produzir hoje o estabelecimento da filosofia positiva definida neste discurso é presidir a reforma geral de nosso sistema de educação já os bons espíritos reconhecem unanimemente a necessidade de substituir nossa educação europeia ainda essencialmente teológica metafísica e literária por uma educação positiva conforme ao espírito de nossa época e adaptada às necessidades da civilização moderna tentativas variadas se multiplicaram progressivamente desde há um século particularmente nestes últimos tempos para propagar e aumentar incessantemente a instrução positiva e as quais hoje os diversos governos europeus sempre se associam com empenho quando eles próprios não tomaram a iniciativa tentativas que testemunham suficientemente que em todas as partes desenvolve-se o sentimento espontâneo dessa necessidade mas a despeito de secundar tanto quanto possível essas úteis empresas não se deve dissimular que no estado presente de nossas ideias não são de modo algum suscetíveis de atingir seu fim principal a saber a regeneração fundamental da educação geral pois a especialidade exclusiva o isolamento demasiadamente pronunciado se caracterizam ainda nossa maneira de conceber e de cultivar as ciências influenciam necessariamente em alto grau a maneira de expô-las no ensino se um bom espírito quiser hoje estudar os principais ramos da filosofia natural a fim de formar-se um sistema geral de ideias positivas será obrigado a estudar separadamente cada um deles seguindo o mesmo modo e o mesmo pormenor como se pretendesse vir a ser especialmente astrônomo ou químico etc isto torna tal educação quase impossível e necessariamente imperfeita até mesmo para as mais altas inteligências situadas nas mais favoráveis circunstâncias tal maneira de proceder seria pois totalmente quimérica quanto a educação geral no entanto esta exige absolutamente um conjunto de concepções positivas sobre todas as grandes classes de fenômenos naturais é tal conjunto que deve converter-se de agora em diante em escala mais ou menos extensa até mesmo entre as massas populares na base permanente de todas as combinações humanas base que numa palavra deve constituir o espírito geral de nossos descendentes para que a filosofia natural possa terminar a regeneração já tão preparada de nosso sistema intelectual é pois indispensável que as diferentes ciências de que se compõem presentes para todas as inteligências como diversos ramos de um tronco único se reduzam de início ao que constitui seu espírito isto é seus métodos principais e seus mais importantes resultados somente assim o ensino das ciências pode constituir para nós a base de uma nova educação geral verdadeiramente racional que a essa instrução fundamental se acrescentem em seguida os diversos estudos científicos especiais que devem suceder à educação geral isto não pode evidentemente ser posto em dúvida mas a consideração essencial que quis indicar aqui consiste em que todas essas especialidades embora acumuladas penosamente seriam necessariamente insuficientes para renovar realmente o sistema de nossa educação se não repousassem sobre a base prévia deste ensino geral resultado direto da filosofia positiva definida neste discurso não somente o estudo especial das generalidades científicas se destina a reorganizar a educação mas deve ainda contribuir para o progresso particular das diversas ciências positivas o que constitui a terceira prioridade fundamental que me disponho a assinalar as divisões que estabelecemos entre nossas ciências sem serem arbitrárias como alguns o creem são com efeito essencialmente artificiais na realidade o assunto de nossas investigações é uno nós o dividimos com o fio de separar as dificuldades para melhor resolvê-las resulta daí mais de uma vez que contrariamente a nossas repartições clássicas questões importantes exigiram certa combinação de vários pontos de vista especiais a qual não pode ocorrer na constituição atual do mundo científico isto abre a possibilidade de esses problemas permanecerem sem solução mais tempo do que seria necessário tal inconveniente deve apresentar-se sobretudo para as doutrinas mais essenciais de cada ciência positiva em particular pode-se citar facilmente exemplos muito salientes o que farei cuidadosamente na medida em que o desenvolvimento natural deste curso nos apresentar a ocasião poderia citar no passado um exemplo eminentemente memorável considerando a admirável concepção de Descartes relativa a geometria analítica esta descoberta fundamental que mudou a face da ciência matemática na qual se deve ver o verdadeiro germe de todos os grandes progressos ulteriores que é mais do que o resultado de uma aproximação estabelecida entre duas ciências concebidas até então de maneira isolada mas a observação será mais decisiva fazendo-a cair sobre questões ainda pendentes limitar-me a escolher na química a teoria tão importante das proporções definidas certamente a memorável discussão que se levanta hoje quanto ao princípio fundamental dessa teoria não poderia ainda sejam quais forem as aparências ser considerada como irrevogavelmente terminada pois não é apenas parece-me uma questão de química creio poder avançar que para obter a esse propósito uma decisão verdadeiramente definitiva isto é para determinar se devemos olhar como lei da natureza que as moléculas se combinem necessariamente em número fixo será indispensável reunir o ponto de vista químico com o ponto de vista fisiológico o que eu indico na versão dos próprios químicos ilustres que contribuíram mais potentemente para a formação dessa doutrina é podemos dizer no máximo que se verifica constantemente na composição dos corpos inorgânicos mas falha ao menos nas composições orgânicas e até aí parece até agora inteiramente impossível estendê-la ora antes de erigir essa teoria como princípio realmente fundamental não seria preciso dar conta dessa imensa exceção não provirá ela desse mesmo caráter geral própria a todos os corpos orgânicos que faz com que em nenhum de seus fenômenos haja lugar para conceber números invariáveis seja como for uma ordem inteiramente nova de considerações pertencendo igualmente à química e à fisiologia torna-se evidentemente necessária para decidir finalmente de uma maneira qualquer essa grande questão de filosofia natural creio ser conveniente indicar ainda um segundo exemplo de mesma natureza mas que reportando-se a um assunto de pesquisa muito mais particular é ainda mais concludente para mostrar a importância especial da filosofia positiva na solução de questões exigindo a combinação de várias ciências como também na química trata-se da questão ainda indecisa que consiste em determinar se o azoto deve ser tomado no estado presente de nossos conhecimentos como corpo simples ou composto vós sabéis porque considerações puramente químicas o ilustre Berzelius chegou a comover a opinião de quase todos os químicos atuais quanto a simplicidade deste gás mas não devo negligenciar particularmente de notar a influência exercida a esse propósito sobre o espírito do senhor Berzelius como ele próprio admite de modo preciso por essa observação fisiológica os animais que se alimentam de matérias não azotadas conservam na composição de seus tecidos tanto azoto quanto os animais carnívoros daí se torna claro que para decidir realmente se o azoto é ou não corpo simples será necessário fazer intervir a fisiologia e combinar com as considerações químicas propriamente ditas uma série de pesquisas novas sobre a relação entre a composição dos corpos vivos e seu modo de alimentação seria agora supérfluo multiplicar ainda mais os exemplos desses problemas de natureza múltipla que só poderiam ser resolvidos pela íntima combinação de várias ciências cultivadas hoje de uma maneira totalmente independente os que acabo de citar bastam para fazer perceber em geral a importância da função que deve cumprir o aperfeiçoamento de cada ciência natural em particular a filosofia positiva imediatamente destinada a organizar de uma maneira permanente tais combinações incapazes de formar-se convenientemente sem ela por fim devo notar desde agora uma quarta e última propriedade fundamental do que chamei de filosofia positiva esta deve sem dúvida merecer mais do que qualquer outra atenção especial por ser hoje a mais importante para a prática só a filosofia positiva pode ser considerada a única base sólida da reorganização social que deve terminar o estado de crise no qual se encontram há tanto tempo as nações civilizadas a última parte deste curso será especialmente consagrada a estabelecer essa proposição desenvolvendo-a em toda a sua amplitude mas no esboço geral do grande quadro que me propus indicar neste discurso faltaria um de seus elementos mais característicos se negligenciasse de assinalar aqui uma consideração tão essencial algumas reflexões muito simples bastarão para justificar o que tal qualificação parece de início apresentar de demasiadamente ambicioso não é aos leitores desta obra que acreditaria dever provar que as ideias governam e subvertem o mundo em outros termos que todo mecanismo social repousa finalmente sobre opiniões sabem eles sobretudo que a grande crise política e moral das sociedades atuais provém em última análise da anarquia intelectual nosso mais grave mal consiste nesta profunda divergência entre todos os espíritos quanto a todas as máximas fundamentais cuja fixidez é a primeira condição de uma verdadeira ordem social enquanto as inteligências individuais não aderirem graças a um assentimento unânime a certo número de ideias gerais capazes de formar uma doutrina social comum não se pode dissimular que o estado das nações permanecerá de modo necessário essencialmente revolucionário a despeito de todos os paliativos políticos possíveis de serem adotados comportando realmente apenas instituições provisórias é igualmente certo que se for possível obter essa reunião dos espíritos numa mesma comunhão de princípios as instituições convenientes daí decorrerão necessariamente sem dar lugar a qualquer abalo grave posto que a maior desordem já foi dissipada por este único feito é pois para aí que deve dirigir-se principalmente a atenção de todos aqueles que percebem a importância de um estado de coisas verdadeiramente normal agora do ponto de vista elevado em que nos colocaram gradualmente as diversas considerações indicadas nesse discurso é fácil ao mesmo tempo caracterizar nitidamente em sua íntima profundidade o estado presente das sociedades e deduzir a possível via de mudá-lo essencialmente reportando-me a lei fundamental enunciada no começo deste discurso creio poder resumir exatamente todas as observações relativas à situação atual da sociedade dizendo simplesmente que a desordem atual das inteligências vincula-se em última análise ao emprego simultâneo de três filosofias radicalmente incompatíveis a filosofia teológica a filosofia metafísica e a filosofia positiva é claro que se uma qualquer dessas três filosofias obtivesse na realidade preponderância universal e completa haveria uma ordem social determinada pois o mal consiste sobretudo na ausência de toda verdadeira organização é a coexistência dessas três filosofias opostas que impede absolutamente de estender-se sobre algum ponto essencial ora se essa maneira de ver é exata não se trata mais de saber qual das três filosofias pode e deve prevalecer pela natureza das coisas todo homem sensato deverá em seguida sejam quais forem as opiniões particulares que mantevem antes da análise da questão esforçar-se para concorrer a seu triunfo uma vez reduzida a investigação a esses termos simples não parece ela dever conservar-se por muito tempo incerta é evidente em virtude de algumas das principais razões de toda sorte que indiquei neste discurso que a filosofia positiva é a única destinada a prevalecer conforme o curso ordinário das coisas só ela desde uma longa série de séculos constantemente progrediu enquanto suas adversárias estiveram constantemente em decadência que isto seja justo ou injusto pouco importa o fato geral é incontestável e basta é possível deplorar mas não destruí-lo nem por conseguinte negligenciá-lo sobre pena de entregar-se tão somente a especulações ilusórias essa revolução geral do espírito humano está hoje quase inteiramente realizada nada mais resta como indiquei além de completar a filosofia positiva introduzindo nela o estudo dos fenômenos sociais e em seguida resumi-la no único corpo de doutrina homogênea quando este duplo trabalho estiver suficientemente avançado o triunfo definitivo da filosofia positiva ocorrerá espontaneamente e restabelecerá a ordem na sociedade a preferência é tão pronunciada que quase todos os espíritos desde os mais elevados até os mais vulgares atribuem hoje aos conhecimentos positivos sobre as concepções vagas e místicas anuncia suficientemente a acolhida que receberá essa filosofia quando adquirir a única qualidade que ainda lhe falta um caráter de generalidade conveniente nove em resumo a filosofia teológica e a filosofia metafísica disputam entre si a tarefa muito superior às forças de cada uma de reorganizar a sociedade sobre esse aspecto só elas permanecem lutando a filosofia positiva interveio até agora na contestação apenas para criticar a ambas e nisto se saiu suficientemente bem para desacreditá-las inteiramente coloquemos-la enfim no estado de desempenhar um papel ativo sem nos inquietar por mais tempo com debates que se tornaram inúteis completando a vasta operação intelectual iniciada por Bacon por Descartes e por Galileu construamos diretamente o sistema de ideias gerais que esta filosofia de agora em diante está destinada a fazer prevalecer na espécie humana e a crise revolucionária que atormenta os povos civilizados estará essencialmente terminada tais são os quatro pontos de vista principais sobre os quais como acreditei dever indicar desde já se exerce a influência salutar da filosofia positiva e está afim de servir de complemento essencial a definição geral que tentei expor 10 antes de terminar desejo por um instante chamar a atenção sobre uma última reflexão que me parece conveniente para evitar tanto quanto possível a formação prévia de uma opinião errônea da natureza deste curso ao determinar como finalidade da filosofia positiva resumir num só corpo de doutrina homogênea o conjunto de conhecimentos adquiridos relativos às diferentes ordens e fenômenos naturais estava longe do meu pensamento querer proceder ao estudo geral desses fenômenos considerando-os como efeitos diversos de um princípio único como sujeitos a uma única e mesma lei embora deva tratar especialmente deste problema na próxima lição desde já creio dever esclarecê-lo a fim de prevenir os reproches muito mal fundados que poderiam dirigir-me àqueles que a partir de uma falsa visão sinóptica classificassem este curso entre as tentativas de explicação de explicação universal e que cotidianamente assistimos proliferar da parte de espíritos essencialmente estranhos aos métodos e aos conhecimentos científicos aqui não se trata de nada semelhante e o desenvolvimento deste curso fornecerá a prova manifesta a todos aqueles dentre os quais os esclarecimentos contidos neste discurso puderam deixar ainda alguma dúvida conforme profunda convicção pessoal considero essas empresas de explicação universal de todos os fenômenos por uma lei única como eminentemente quiméricas mesmo quando são tentadas pelas mais competentes inteligências acredito que os meios do espírito humano são muito fracos o universo muito complicado para quitar a perfeição científica esteja um dia ao nosso alcance penso ademais que se faz geralmente uma ideia muito exagerada das vantagens que daí resultariam necessariamente se isso fosse possível em todo caso parece-me evidente que tendo em vista o estado atual de nossos conhecimentos estamos muitíssimo longe disso para que tais tentativas sejam viáveis antes de um lapso de tempo considerável pois se pudéssemos esperar chegar a elas isto só poderia acontecer creio eu vinculando todos os fenômenos naturais a mais geral das leis positivas que conhecemos a lei de gravitação que já liga todos os fenômenos astronômicos a uma parte dos fenômenos da física terrestre Laplace expôs efetivamente uma concepção pela qual se veria nos fenômenos químicos tão somente simples efeitos moleculares da atração newtoniana modificada pela figura e posição mútua dos átomos mas além da indeterminação na qual permaneceria provavelmente para sempre essa concepção por causa da ausência dos dados essenciais sobre a constituição íntima dos corpos é quase certo que a dificuldade de aplicá-la seria tão grande que nos obrigaríamos a manter de modo artificial a divisão hoje estabelecida como natural entre a astronomia e a química também Laplace apenas apresentou essa ideia como simples jogo filosófico incapaz de exercer realmente alguma influência útil no progresso da ciência química a cresce ainda que mesmo supondo vencida essa insuperável dificuldade não teríamos ainda atingido a unidade científica seria em seguida preciso tentar unir a mesma lei o conjunto dos fenômenos fisiológicos o que por certo não seria a parte menos difícil da empresa no entanto a hipótese que acabamos de percorrer seria se a considerarmos com cuidado a mais favorável a essa unidade tão desejada não preciso de maiores pormenores para terminar por convencer que a finalidade deste curso não é de modo algum apresentar todos os fenômenos naturais como sendo no fundo idênticos em que pese a variedade de circunstâncias a filosofia positiva seria sem dúvida mais perfeita se isto fosse possível mas essa condição não é de maneira alguma necessária para sua formação sistemática não mais do que para a realização das grandes e felizes consequências que havemos destinado a produzir a única unidade indispensável é a unidade do método que pode e deve evidentemente existir e já encontra na maior parte estabelecida quanto a doutrina não é necessário ser una basta que seja homogênea é pois sobre o duplo ponto de vista da unidade dos métodos e da homogeneidade das doutrinas que consideraremos neste curso as diferentes classes de teorias positivas tendendo a diminuir o mais possível o número das leis gerais necessárias para a explicação positiva dos fenômenos naturais o que é um efeito a meta filosófica da ciência consideraremos entretanto como temerário aspirar um dia ainda que para um futuro muito afastado a reduzi-las rigorosamente a uma só tentei neste discurso determinar tão exatamente quanto esteve em meu poder a meta o espírito e a influência da filosofia positiva marquei pois o alvo para o qual sempre tenderam e tenderão incessantemente todos os meus trabalhos seja neste curso seja de qualquer outra maneira ninguém está mais profundamente convencido do que eu da insuficiência de minhas forças intelectuais fossem elas mesmo muito superiores a seu valor real para responder a uma tarefa tão vasta e tão elevada mas o que não pode ser feito por um único espírito durante uma única vida um só pode propô-lo nitidamente tal é toda minha ambição tendo exposto a verdadeira finalidade deste curso a saber fixado o ponto de vista a partir do qual considerarei os diversos ramos principais da filosofia natural completarei na próxima lição estes prolegômenos gerais passando a exposição de seu plano isto é determinando a ordem enciclopédica que convém estabelecer entre as diversas classes de fenômenos naturais e por conseguinte entre as ciências positivas correspondentes fim da primeira lição Auguste Canté 2 3 4